Alô Maltinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Market Suspended Olá pessoal, aqui é o Theo e a gente chega hoje ao nosso décimo primeiro vídeo aqui da nossa série Já tá grandinha Se você ainda não viu todos os vídeos até agora, tá aqui o link Não sei, em algum lugar vai aparecer aí pra você clicar e começar desde lá do início É muito importante que você venha tirando da frente esses assuntos que eu falei lá de trás Na questão das ilusões, pra ficar um caminho mais correto, mais coerente Pra você ter aí uma visão do trading bem mais limpa Pra evitar essa sujeira que hoje a gente tem na internet, beleza? Antes de começar o assunto de hoje, eu quero deixar a indicação do canal do Roberto Teixeira Roberto Teixeira é um português incrível, cara Um português cinco estrelas Quem me conhece sabe que eu tenho um carinho muito grande pelos portugueses Eles me ajudaram demais na minha caminhada Então eu queria deixar aqui embaixo a indicação do canal dele Porque ele tá há dez anos mais ou menos nesse mundo esportivo E mais precisamente no mês passado ele decidiu pausar o emprego dele Ele trabalhava no setor público e se dedicar integralmente ao trading Ou seja, ele tá fazendo um relato em texto, em vídeo E tá conseguindo passar a real dificuldade que é viver disso daqui Então se você, por exemplo, concordou ou discordou daquele vídeo que eu fiz sobre viver do trade Há uns dois ou três vídeos atrás E me xingou ou então concordou Assista os vídeos do Roberto Que ele tá produzindo agora Em relação a realmente viver disso E você vai ver como é difícil, como é diferente Você ter isso aqui como renda principal O Roberto, ele tem um trabalho, um foco maior no mercado de cavalos Mas isso não quer dizer que se você for do futebol ou do tênis Enfim, você não possa segui-lo, ok? Foca no que ele consegue te passar em relação ao psicológico e à experiência Beleza? Então fica aqui um abraço pro Roberto E vamos seguir No vídeo de hoje eu quero falar sobre o esporte de atuação A continuação desse vídeo são os mercados E vai ser depois desse aqui Então a nossa programação de vídeos vai ser esportes Que a gente vai trabalhar Depois a gente vai definir um mercado pra aprender E logicamente depois a gente vai falar um pouco de software Pra gente começar a aprender de fato esses mercados, beleza? Então no vídeo de hoje eu quero deixar uma dica pra você Que quer aprender, né? Trabalhar, você precisa Você tá nesse caminho Você quer aprender alguma coisa É muito provável que você decida pelo futebol Porque é o apelo maior que a gente tem aí fora Da venda do trade esportivo Como algo só do futebol Mas não é, né? Mas se você já tá decidido o que é o futebol Maravilha Mas eu quero deixar também uma dica pra você Que às vezes tá no futebol E quer migrar pra um novo esporte Ou você que tá em outro esporte E quer migrar pra futebol E etc Você quer definir um esporte pra atuar É muito importante quando a gente vai aprender um esporte novo Independente do mercado que for A gente faça uma imersão de verdade nesse mundo desse esporte No mundo do futebol Sendo bem sincero O brasileiro ou português Ou seja, uma pessoa que for Ela já assiste futebol de uma maneira natural Tirando as pessoas que já não gostam muito de futebol Mas entendem as regras A regra do futebol é muito simples É uma cultura mundial Então não tem muita coisa pra você aprender Você sabe quem são os melhores jogadores do mundo Você sabe geralmente quem são os melhores times do mundo Você sabe como joga mais ou menos os times Nos maiores campeonatos Se você não souber Você vai fazer esse tipo de estudo Pra saber qual é o time que tem o melhor ataque Melhor contra-ataque Se é um time reativo Enfim Teoricamente você já sabe Como é que funcionam as regras do jogo Os melhores times As maiores probabilidades de vitória Enfim É muito mais simples de se entender Quando você quer atuar, por exemplo, no mercado Como o mercado de cavalos Que é onde eu tive uma experiência de um ano O que você vai precisar saber? Bom, não é só entender que o cavalo que chega primeiro ganha a corrida A gente precisa saber algumas coisas a mais Então é importante a gente pesquisar Quem são os melhores jockeys Quem são os melhores cavalos Geralmente as melhores pistas que tem mais liquidez Os dias, melhores dias pra se trabalhar Então é muito importante você emergir mesmo nesse esporte Por quê? Porque às vezes um bom jockey Ele consegue tirar de um cavalo Algo que um jockey ruim não consegue Então se um bom cavalo tiver Casado com um bom jockey Provavelmente aquele cavalo tem uma chance de vitória Elevada A chance de vitória desse cavalo vai ser maior Então às vezes você vai trabalhar um leia esse cavalo Você já tinha visto ali que você ia trabalhar um leia esse cavalo Você dá uma olhada no nome do jockey E depois no forme do cavalo E vê, bom, esse cavalo ganhou as últimas três corridas E o jockey é um bom jockey Eu vou aqui tomar um pouco de cuidado Não que você tenha que se apegar a esses números pra não entrar Pra não trabalhar As pessoas mais profissionais dizem Ah, eu não fico olhando o form do cavalo Eu não fico fazendo estudo prévio Pra não me sentir influenciado Porque se um cavalo tá merecendo um leia Ele vai ganhar um leia Tudo bem Mas é muito importante que você conheça o tipo de pista Os tipos de corrida Os cavalos e os jockeys É importante Vai facilitar o seu trabalho E vai auxiliar no seu desempenho A mesma coisa, por exemplo, no mercado de tênis Você precisa entender mais ou menos Quem são os melhores tenistas Na questão do ranking Você precisa mais ou menos saber Quais são os melhores fundamentos desse tenista Também vão te ajudar Eu acho que um bom trader de tênis Deve saber mais ou menos Os fundamentos daqueles tenistas Que às vezes tem um fundamento bom de saque Uma devolução boa Um voleio bom Então eu não sou muito especialista em tênis Se eu estiver falando alguma besteira aqui Já peço desculpa Comentem aí Mas eu acho que a pessoa minimamente deve conhecer o ranking O que aquele cara pode produzir em quadra Seus fundamentos de saque De evolução, voleio Enfim Os fundamentos de um tenista E teoricamente saber também Quais são os melhores torneios Se o tenista está dando importância Para aquele torneio ou não Porque são vários torneios durante o ano E às vezes um tenista Ele não liga muito para um torneio pequeno Ele prefere um torneio maior Que dê uma pontuação melhor no ranking E dê mais dinheiro, etc Então é bom saber também da motivação Porque é um esporte que envolve duas pessoas É um contra o outro Às vezes tirando aí as duplas, etc Então é muito bom saber isso também Na parte do futebol Eu vou falar só desses três Porque é algo que eu tenho mais experiência Bom, e no futebol não é diferente Você também precisa conhecer alguns aspectos Logicamente você não vai ficar vendo Os aspectos de cada jogador Se ele bate bem com a esquerda Se ele bate bem com a direita, etc Não No futebol é melhor você focar num contexto geral Como é que uma equipe joga A forma dela jogar Se é uma equipe que é mais de contra-ataque Se é uma equipe que faz mais pressão, etc Isso vai te ajudar no seu trabalho Dependendo do mercado que você atua É bom saber, por exemplo Se uma equipe é muito forte Se ela faz muito gol Se você atua, por exemplo, no mercado de gols Se você trabalha no match odds É bom saber, por exemplo, ali Como é que a equipe gosta de se movimentar em campo Se ela é uma equipe reativa Se ela é uma equipe de contra-ataque Enfim Isso vai facilitar o seu trabalho Facilitar Ok? Guardem essa palavra Não é a análise pré Ou o conhecimento de jogo Não vai te garantir lucro algum Ela vai facilitar o seu trabalho Vai te dar alguns indicadores É igual nos cavalos Eu tenho ali um bom jockey Junto com um bom cavalo Então eu tenho uma cautela Se eu for trabalhar um lay E eu tenho, talvez, um indicador Se eu for trabalhar um back O tênis, por exemplo Eu tenho ali um tenista Um bom tenista Que está num bom torneio Que é um torneio importante Por exemplo, numa fase ali já Quartas de final, semifinal E esse tenista, ele vai servir E ele tem um ótimo saque Olha como é que isso te dá indicadores Beleza? Eu tenho ali Eu tenho ali um time de futebol Que ele está sempre ganhando E etc Ele é muito bom Mas isso não quer dizer Nem que aquele cavalo vai ganhar Nem que aquele tenista Vai confirmar o serviço E muito menos que esse time de futebol Que vem ganhando Vai ganhar o jogo Então essa análise prévia É uma coisa que eu não sou muito fã Eu acho que você tem que ter o conhecimento Para te ajudar Para você usar como indicadores Na hora do trabalho É um auxílio de trabalho Mas eles não são o santo grau Beleza? Então vamos decidir o esporte Que nós vamos atuar E depois vamos partir Para os mercados Dentro de cada esporte específico Beleza, pessoal? Então um abraço para vocês E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.